Então, quando eu comecei a pensar em educação dos meninos, lá com o meu mais velho, que hoje tem 12 anos, então a gente já consegue ver um resultado das coisas que a gente fez lá atrás, porque já está um pouco mais desenvolvido. Uma das coisas que sempre me chamou a atenção foi esse dado de que haviam muitos analfabetos funcionais, de que as pessoas, de fato, não dominavam a linguagem. E aí eu comecei a prestar atenção nisso e falei, bem, uma coisa que eu desejo para os meus filhos é que eles tenham domínio da linguagem, né? Para qualquer coisa que a gente for fazer. Se eles vão, desde que eles podem decidir, sei lá, não ir para a parte acadêmica de estudo, eles podem decidir, não sei, trabalhar no comércio, trabalhar com qualquer coisa, ser sacerdote, sei lá, qualquer coisa que eles vão decidir fazer, a linguagem é muito importante. Porque se, de fato, a gente não consegue se expressar bem, a gente não consegue que as pessoas nos entendam e há muita confusão acontece nesse meio, né? E aí eu acho que a comunicação verbal, ela se, obviamente, todas as crianças, desde pequenas, primeiro elas começam a ouvir a gente falar, ficam imersas nesse ambiente de pessoas falando, de pessoas conversando, de pessoas falando de maneira adequada ou inadequada, né? Para depois elas irem para a parte de ouvir não só a linguagem coloquial, mas a linguagem de textos, que elas começam a entrar em contato com textos um pouco mais formais, né? Para, num outro momento, aquela linguagem verbal, aqueles textos mais formais, eles vão começar a tomar uma forma no estudo deles, né? Que eles vão começar a estudar a linguagem. Então, antes da gente começar, tipo, análise sintática, classe gramatical, não sei o que, não sei o que lá, eles precisam ter uma base de linguagem, porque não é possível a gente trabalhar baseado no nada. E é o que muitas vezes acontece nas escolas, acontece na educação. A gente está querendo orientar em relação a uma ferramenta de domínio de linguagem, né? De como você trabalhar a linguagem, sendo que não há linguagem. Exatamente, Sâmia. Então, realmente é uma coisa muito complicada. Então, a gente precisa fazer todo esse processo, né? Então, daí eu comecei a pensar como fazer isso com os meus filhos. Então, como eu disse, eles bem pequenininhos, eles ficam imersos num ambiente em que as pessoas falam de maneira adequada. Principalmente eu. Então, isso era uma das coisas que, às vezes, obviamente, a gente precisa deixar os nossos filhos com uma pessoa que não nós, né? Mas, sem dúvida, faz muita diferença quando uma criança está em contato com uma pessoa que tem o domínio mínimo da linguagem e consegue falar de maneira adequada. Porque aquilo passa a ser o normal para ela, né? Passa a ser a coisa mais comum. Ela não vai achar estranho falar dessa maneira, né? Então, daí eu procuro sempre estar conversando com eles desde que eles são muito pequenininhos. Toda, eu vou, sei lá, trocar uma fralda, eu estou falando com eles, né? Eu vou, a gente vai dar banho, eu estou conversando com eles e estou nomeando partes do corpo, nomeando coisas que eles estão vendo, né? Para que eles, de fato, consigam fazer, no meu curso de educação, eu falo bastante disso, dessa parte, né? Para que eles consigam fazer a analogia entre as coisas que eles estão vendo e o nome dessas coisas, né? Então, para as crianças pequenininhas, mais do que ler livros, a gente precisa nomear coisas. Porque a gente só consegue, o nosso cérebro só consegue ligar coisas se tem algo ali, como eu disse no início, né? Então, para uma criança pequena, para ela conseguir construir uma frase, ela precisa saber o que são as coisas. Porque imagina, se ela está querendo te dizer que ela está querendo beber água, mas ela não sabe o nome disso, ela não tem como dizer quero água, porque ela não sabe que isso é água. Então, quanto mais nomeações a gente for falando para ela, melhor, né? E não só nomeações de coisas, mas nomeações de sentimentos também, mesmo para crianças pequenas. Meu filho, o que você está sentindo, você está com sono, você está com sede, né? E a gente, para isso, nós adultos, precisamos ter uma noção do que está acontecendo com a criança. A dificuldade é essa. As pessoas não têm a mínima ideia como uma criança funciona, como que ela age. E aí, birras que são facilmente resolvidas com nomeação de coisas, com uma ideia muito clara, com uma ordem clara, né? Poderiam facilmente ser resolvidas, não são resolvidas, porque os pais também estão muito perdidos nessa situação, né? Então, eu vou tentando isso, nomear com as crianças, sabe? O máximo de coisas, pega os livrinhos e aí nomeia o caminhão, nomeia o caminhão de bombeiro, não sei o quê. Daí, quando você está passando no parquinho, você escuta um bombeiro, aí você fala, olha, está vendo? Bombeiro. Daí, ela liga aquela imagem que ela viu a esse som que ela está fazendo, está ouvindo, né? E daí, assim, ela vai se entendendo no universo da linguagem, né? Então, eu costumo muito dizer que nós somos intérpretes da realidade para os nossos filhos. E essa realidade começa desde pequenininhos, né? Então, filho, você está com soninho, vão tomar banho, vão não sei o quê, né? E aí, a gente vai trabalhando aos poucos com eles, introduzindo-os nesse universo. Nesse universo. E tal, porque eles são muito pequenininhos, né? E aí, a gente vai falar com eles, né? E aí, a gente vai falar com eles, né? E aí, a gente vai falar com eles, né? E aí, a gente vai falar com eles, né? E aí, a gente vai falar com eles, né? E aí, a gente vai falar com eles, né? E aí, a gente vai falar com eles, né?